Saúde. Corpo, mente e espírito. Doutor Zé Balos. Olá, queridos amigos do Zovem Pan. Eu vou falar hoje sobre um tema que incomoda muita gente, que é a urticária crônica, aquela coceira. Aquela coceira, nesse caso, como eu defini urticária, é de origem alérgica. Às vezes tem coceira que são causada por alguns ectoparasitas, tipo a sarna, a escabiose. Tem coceiras que estão causadas porque a pessoa usa um excesso de sabonete no corpo inteiro e tira a oleosidade natural, principalmente nessa época do ano que o clima está seco. E tem várias outras causas de coceira. Por exemplo, a pessoa pode entrar num local onde tem muito pó de sílica, vai brincar na areia quando você vê coça também. Mas o que eu quero falar mesmo é da urticária crônica, porque é uma pedra no sapato, inclusive até de imunologista e alergista. Eu sou além de clínico geral, eu sou imunologista. Então esses casos caem todos aqui. Quando a pessoa não tem um histórico, um passado ou uma família de ser alérgico e me aparece aqui como urticária, isso serve de alerta até para os colegas que estão me assistindo. As principais causas de urticária crônica e até o que a gente chama de eritema, que significa vermelho, multiforme, de várias formas, são o vírus do herpes e bactérias atípicas que ninguém pesquisa. A clamídia pneumoniae, que é uma transferida pelo ar, não é aquela sexualmente transmissível. Tem a micoplasma pneumoniae, entre outras bactérias com essas características. Essas bactérias, muitas vezes, não derrubam a saúde da pessoa, só servem para gerar essa urticária crônica, que dá um desespero. Então é muito importante você procurar o teu médico, o teu imunologista, o teu alergista, ou até o teu clínico, e ele, e contar que tem a urticária crônica, que quando tem mais de seis semanas, e contar para você que você nunca teve nenhum antecedente alérgico, e aí ele vai atrás desses três. Com esses três a gente resolve 80% das coceiras. Muito das coisas, dos créditos que eu tive aqui, foi em função de eu fazer esse diagnóstico em pessoas que estão rodando há um ano. E como é que você resolve isso? Se você estiver suspeitando, depois de excluído todas as outras causas de urticária crônica, que às vezes pode ser um linfoma, às vezes pode ser até uma neoplasia, mas não entre em pânico, que não é a grande maioria. A grande maioria, são 85% dos casos, é ou por vírus da família do herpes, que são oito subtipos, não é só aqueles que vocês estão habituados a ver do lábio e do genital, ou são essas bactérias atípicas, ou ainda o uso de medicamentos, que de uma hora para a outra você não associou a cronologia com essa alergia. Então, a urticária crônica, você consegue resolver 85% dos casos se concentrando nessas três entidades que eu coloquei. Então, aproveite o seu dia. Eu sou o Dr. Zebalos. Saúde! Corpo, mente e espírito. Dr. Zebalos.